O que você ganhava como office boy R$149,00? R$149,00? É, e na polícia você ia ganhar R$142,00. Na época, sim. Caralho, quase cinco vezes a mais, mano. É, mano, imagina. Cê é louco, hein, Barba? Cinco vezes a mais do salário, mano. E a vontade, tinha alguém da família que era polícia? Tinha meu primo, tal, tinha uns parentes, tinha um padrinho meu que era delegado. Mas assim, cara, era mais eu mesmo, tá ligado? Eu queria viver a experiência de estar lá, de ver o bicho pegar e tal. Mano, é mó barato, mano. É legal, mano. E sua família, o que ela achou quando você falou que ia ser polícia? Cara, minha mãe gostava pra caramba, né? Ninguém se opôs, tá ligado? Não teve oposição, assim. Foi legal, mano. Foi legal pra caralho. Que ano que era isso? Hã? Que ano que foi isso? Isso daí foi em 2003. 2003. É, mano. Então você já tá na polícia? 2003. 18 anos. É. Quase 18 anos. Indo pra 19, né? É, mano. Cara, 19 anos, mano, na rua. Tô velho, é na rua, mano. Nunca ficou interno? Não, não gosto disso não, mano. Gosto da boa mesmo. Não, não. Se for pra ficar interno, eu peço oneração e vou advogar, mano. Entendeu? Você fez direito? Fiz direito, mano. Fez facul. Entendeu? Não. Tipo assim, eu gosto de ficar na rua, mano. Entendeu? Eu gosto de ir lá, eu gosto de ver o bicho pegar, mano. Ação. Mano, é assim. O fato de eu tá meio gordo e tal, não quer dizer que eu não gosto de ver o bicho pegar, mano. Eu gosto de ver o bicho pegar, mano. Gosto de ver... Tá no instinto. É, eu tô na polícia porque eu gosto de sair, tá ligado? Tipo... Mano... Você tem noção, mano? Você tá acompanhando um carro, uma pessoa sequestrada no carro, tipo aqui ó. Na Radial Leste. A gente acompanha um carro desde da Zona Oeste lá e o cara vindo. Aí o cara pegou a 23, a gente ia atrás. E depois o cara pegou elevado, a gente ia atrás. E depois o cara pegou... Entrou na Radial, a gente ia atrás. E quando chega na Radial, você ganha o carro, o carro, o carro. Mano... Você parar e vá, pô. A vítima lá, sequestrado e o sequestrador. Tá ligado, mano? Tem noção? O rosto, tá ligado? A emoção que dá. A reação da pessoa de ser salva, né mano? É, mano. O bagulho é muito louco, mano. Não tem preço, mano. Não tem preço, mano. Não tem preço você tirar uma pessoa de cativeiro. Não tem preço você pegar um bandido malandrão mesmo. Esses caras que é pá. E falar pra ele, ó, fi. Dá o braço aí. Ele dá o braço, você clipa os braços dele, grampo. Pô, senhor. Não. Não. Você deixou o pé, eu peguei, tá ligado? É assim que funciona. Não deixa o pé, mano. Deixou o pé, peguei e já era. Tá preso, mano. Cadeia. Aí o cara passa Natal, ano novo na cadeia. É, Natal talvez não passa, né? Ah, passa, viu? Tem uma pá que passa, mano. Alguns saem, muitos ficam, mano. Os caras só falam dos que saem. Mas muito tá ficando, tá ligado, mano? Muito. Mas muito mesmo, mano. Muito mesmo. São 30 e poucos mil, né, mano? Mas aí é indulto, né, mano? Aí é outro papo, né? É indulto, tá ligado? É outra parada. É uma parada que vem do votado dos direitos humanos. É o governo federal, tá ligado? O Estado libera, né? A vara de execuções, tá ligado? Que é o juiz de execuções, mas... Mas o juiz não libera aleatória. Libera porque a legislação fala sobre isso. Você quer que não libera no indulto? Muda a legislação, caralho! É só mudar a legislação. Você sabe o que que eu sou a favor na legislação? Fala aí, Palácio. Eu não sou armamentista. Mas eu sou a favor que todo cidadão de bem tenha direito de se defender e de estar armado. Você consegue entender a parada? Tipo, armamentista é uma coisa radical. Para! Já era isso aí, cara. Todo mundo pode ter. É, entendeu? Não é assim não, cara. Eu acho que todo mundo psicologicamente preparado, todo mundo financeiramente, porque ter uma arma, você tem que ter uma condição financeira de manter, porque não é brincadeira. Sim. Porque você tem que manter um clube de tiro, você tem no mínimo de 8 a 12 frequências no ano, que você tem que ir no clube de tiro, você tem que praticar, não é só ir lá, tem que praticar. Você entendeu? Pagar as munições, né? Você tem que pagar as munições, pagar o clube, pagar a mensalidade do clube. Você entendeu? Tipo assim, então não é qualquer um que pode ter, mano. Todo mundo tem acesso. Todo mundo. Todo mundo tem acesso. Porém, nem todos conseguem se manter no clube, tá ligado? Sim. Então eu acho que o cidadão... Eu tô aqui. Entrou um vagabundo ali. O cara tá armado. Irmão, se o cara tá armado, polícia parado, o cara veio com a arma, irmão. Que Deus recolha a alma dele. É isso mesmo. Você entendeu, mano? Porque se eu tiver... É, mano. Tipo assim, tá ligado? E se você lá, vocês aqui, Rafa, você, o Barba, o apresentador do programa tá aqui. Eu não tô aqui, mas tá um outro cara. Mano, vocês não bebem. Não usam droga. Não faz nada errado. Anda na linha, tá ligado? Você segue o que a legislação pede pra seguir, tá ligado? A única coisa que vocês querem como empreendedor é crescer. Só ter uma qualidade de vida, dar uma qualidade de vida melhor pra família. Caralho, isso é VC, né? É, tá forte, né, mano? É forte, né? É forte, né? Tá, deve ser pelo homem. É forte, mano. É porcheira. Então, e aí o que acontece, mano? Você tem sua arma devidamente documentado. O malandro entrou, né? Você, imagina, você caque. Vamos falar legislação. Você caque, né? Certificado de atirador e caçador. O malandro entrou querendo tomar sua arma. E ele tá com uma arma. Cara, você tem o direito de se defender, tá ligado? Que nem o clube que eu tenho, uma sociedade, pequena sociedade, chama G16, tá ligado? Lá na G16. Até que a gente levou pro Regis e tal, ele faz nosso patrocínio. Cara, lá a gente faz palestras semanais, né? Pros atiradores, tá ligado? E pra pessoa que tem vontade de ser caque. E lá a gente fala sobre isso, cara. Como o cara se portar quando abordado pela polícia. Como o cara se portar pra deslocar pro clube, pra voltar pro clube. Mostrar a legislação, as portarias do Colog. Você entendeu? Então, tipo assim, a gente tá ali diariamente. O presidente, eu, o Pazzini, que é o CEO. É o presidente nosso lá, tal. Sabe, a gente tá diariamente. O Léo, o David, o Daniel Pazzini. Então, tipo assim, a gente tá diariamente batendo. Mano, pra dar o direito da pessoa que queira, dê a opção de se defender, tá ligado? Sim. Mas, irmão, não pense que é fácil se defender. Você pode tá indo pro clube, entendeu? Você não é de bom tom você defender um terceiro. Porque você tem que defender a sua arma. A arma que tá lá é pra você defender o seu acervo. Você tá entendendo como funciona? Você não é polícia, né? Porque não é polícia, mano. Eu tenho obrigação de defender o cidadão de bem de me defender. O CAC não, mano. Entendeu? O CAC não é polícia. O CAC é um atirador, um praticante de tiro. É um praticante de tiro, onde foi a primeira medalha olímpica do Brasil. De tiro. Você tá ligado, mano? Que nem eu uso minha arma. Né? Eu não uso a arma da polícia, eu uso no dia da polícia. Quando eu não tô na polícia, eu não uso a arma da polícia. Você usa só a particular? Eu uso a minha. Eu tenho algumas, então eu uso as minhas, tá ligado? Fuzil. Algumas. É, tenho várias, mano. Várias mesmo. Várias mesmo. Acabei de comprar mais algumas. Entendeu? Então é, mano. Eu uso, mano. Vou pro meu clube. Porra. Tem meu fuzil. Eu tenho dois fuzil particular. Entendeu? Tem minhas coisas, mano. E aí assim, cara. Porra. Eu tô andando, mano. Sou policial. Vejo o cara roubando ali. Parado a polícia, mano. O polícia é parado. Tanto faz. Entendeu? Se o cara, porra, tentar contra a minha vida, irmão. Se eu tiver chance, ele vai abraçar o capeta, tá ligado, mano? Cara, o policial não é pago pra tomar tiro, né? Com certeza. Ele é pago pra salvar a população, entendeu? Pra ser respeitado também, né? Entendeu? É, cara. Coisas que hoje não acontece. Cara, não acontece porque o cidadão, sendo de bem ou não de bem, ele acha assim, ah, vou filmar ali, vou filmar aqui. Cara, o policial, ó, o policial, ele tá ali, cara. Olha, ele para pra comer, ele para pra almoçar, ele para pra jantar, ele para pra cagar, para pra tudo. Pra usar o banheiro, porque ele é um cidadão normal. Antes dele ser subpolicial, ele é pai, ele é filho, irmão, entendeu? Ela é mãe, ela é tia, porque tem os policiais femininos e masculinos, né? Sabe? Então, tipo assim, sabe? Uma coisa que não tem aqui no Brasil, sabe? O pessoal vê o policial, uma policial feminina, uma Fox, vê um guarda municipal, vê uma guarda municipal feminina, vê um policial civil na delegacia, vê um policial civil ali derrubando uma quebrada, estourando a biqueira, prendendo o traficante para deixar aquela quebrada um pouco mais feliz, mais calma. Ao invés do pessoal bater palma... Taca pedra. Mano, taca pedra, mano, nos Estados Unidos, brother, eu fui várias vezes lá. O policial passa e todo mundo agradece, ó, obrigado pelo seu serviço. O bombeiro, o bombeiro, obrigado pelo seu serviço. O Navy Seal, vamos falar daquele Chris Kyle, tá ligado? O sniper americano. Pô, irmão, quando o cara morreu, irmão, parou o Texas, mano. Pô, o cara foi velado no estádio do Dallas Cowboys, mano. Tá ligado? Um estádio, irmão. E lá tudo é muito grande, tá ligado? Tudo é muito grande.